VOLTAMOS! 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 Agora que nós derrotamos a Chocolatinha Tá? Nós vamos fazer alguma coisa que eu não sei o que é Eu quero ir pra... Pra área que o Coisa tava aqui Só que pra chegar aqui Vai ser aqui Tchau! Só subir Subir Sobe, sobe, sobe A irmã da Coisa O que a gente vai fazer hoje, Daniel? Eu vou recrutar mais uma garota Apesar de... Vai ter treta de novo Sempre, sempre treta Treta de novo aqui A cidade já deve ter várias oportunidades de falar com a gente Só que a gente não é famoso em fazer o que Alô? Alô? Cadê isso? Essa transição de todos Dá menos bug no cérebro Ah, com isso que eu fiz Sério? E? Já já? Pari, você matou a irmã da Iba Eu vou te bater E que essas fadas tá te batendo Elas devem gostar de coisa Na dúvida O clutch é por trás É sempre isso Elas gostam de coisa O que é aquilo? Ah Eles montam a música Esse bicho Tá vendo essas barras aqui em cima? Eu posso ficar tentando bater nele, bater nele, bater nele, etc, etc Pra ver o tanto de dano que eu consigo tirar Nesse tempo E bicho bizarro Ele é tipo um saco de pancadas 1541 1541 Se eu ficar mais forte mais pra frente que eu vou ficar mais forte Tá, mas e aí? Não Não sei se tem algum ativo de por trás Mas é só pra testar Seu DPS Eu pensei que ele estourava e te dava presente E aqui? É um oníx esconde nele Eeee Area nova Eita que lugar é esse? É tipo um castelo no céu Como que Como que atravessando uma portinha no parque a gente vai parar aí? Isso me lembra a Dejan de Zelda The Light Pieces É uma cidade no céu É muito igual esse lugar O nome da Dejan é inclusive cidade no céu É muito igual esse lugar Vai ter esses pilares Essas grades aí Só não tem esses cards É Card Game Infantil Só não tem essas coisas ali Você não tem as palavras Olha Outro celipante Iba, então no próximo episódio a gente vai continuar E esse próximo episódio é agora Ah, aqui tem um ovo Ovo! 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 Me dá um ovo! Ovo! Me dá um ovo! Ovo! Eeeeeee Minha memória está boa Olha lá Lembrar dos ovos Olha o Tomp ali Olha o Tomp ali Olha o Tomp com cara de gatinho Oh! Ah! Aqui tem uma passada Acho bonito esses lugares de céu Só que dá o maior medo de cair nos lugares Ah é Tipo da Denja do Zelda Eu gosto daquela Denja Que eu acho que dá um item mais Um dos itens mais loucos da história do Zelda Você vira tipo o Homem-Aranha Acho que aqui Não Você vê aquele ovo lá em cima O ovinho Aqui tem outra área na verdade Aqui tem outra área em baixo Aqui tem outra área em baixo Ai nossa Ovo! Ovinho é um mestre dos controles Ele ia para pegar o joystick Ah! 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 Ah tá! Hum! 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 Ovo! 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 Estamos chamando ali Por favor venha me pecar Opa Agora eu tenho que desmembrar o meu Acho que não é por esse lado Nem digo o que parece Por que não tem coisa no outro lado No outro lado tem Eita nois Eita nois Que amiga abraça Agora eu fico finíssima Agora eu vou lutar Ameitou seu ataque Essa área ta meio Uma área fechada Um quadradão Olha só É outro gato É outro gato Olha linda Essa pessoa parece igualzinha a chocolate Talvez ela seja irmã dela Ela parece um gatinho e tem a mesma roupa Deve ser ela É Pessoa má A Bonilla Se encontra com uma pessoa má Ela está com medo Pessoa má Por que você dizia seu gatinho Nós não acabamos de nos encontrar A irmãzona me disse que pessoas com orelha de coelho são maus Por favor vá embora A Bonilla vai ficar nervosa Se você chegar com o espírito É Ela fala esquisito Talvez seja a pessoa que está traduzida Podemos Será que podemos até nos comunicar com ela? A Bonilla está procurando pelo irmão dela A Bonilla vai ficar brava assim Então por favor saia do caminho Espera Nós não somos pessoas más Nós trombamos com sua irmã Ela disse que estava indo para a labirada Ela só dá uma porra em relação a você A Bonilla disse que é A Bonilla falou da irmã dela E você mentiu logo de cara Vocês são todas mentirosas Por que isso continua acontecendo? Olha elas são orelhas de coelho de verdade Não são falsas Não são que nem as outras A Bonilla disse para vocês ir embora A Bonilla sabe bastante de magia Se a Bonilla ficar brava Qualquer coisa pode acontecer O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mas sabemos que você pode usar magia Ninguém nos disse Para usar da gente Para usar da gente E porra E quebra a cabeça dela É boa Eu podia continuar a história Mas eu quis matar a outra gatinha Acho que não Tem também um negócio Que os 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 Boss Eles se ajustam O nível deles se ajusta aos Que eu pego Então não tem tipo Ordem de lugar que você vai Não Mas alguns são mais difíceis que os outros Graças É É open world o negócio Praticamente Tirando Tem alguns lugares que fica meio difícil de chegar Ou é meio impossível de chegar Se você não tiver feito algumas coisas Tá jogando as bolas As bolas corolinas Essa música é uma filmezinha Essa música é uma filmezinha É boa É a música que a gente pensa Opa Opa Você está jogando as bolas de neve Toma Ai O bom é que eu não tomo isso Eu fico no quadradinho menor e eu não tomo Eu fico no paladão Tô bem O seu hitbox é tipo no seu quadril Pior é que Você não sente dor no resto do corpo Só no quadril Ah Eu tô Eu te pinte pelezinha aqui Ih Choo Tchoch�� Eiius Esse pessoal Ai que ilogio Ai 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 Eta Masta indo bem menino A ver se não ta morrendo Ainda quero duas barras do meu amuleto Ah não, especial! Eita, eita Soltando um solar beam aí Essa bola aleatória Surgiu dessa bolinha Sai F*** esse golpe Nunca vi esse golpe na vida Ixi, morreu rapaz Você vai achar uma guarda menina Vou pegar esse item toda vez Quer dizer, toda vez não Porque eu não vou mais perder Sai Assim que fala garota Ai Ai Pega ela Pega ela Se desviar do ataque Se desviar do ataque você fez? Uhum Compensa mais pra desviar do que pra dar dano Eita Pai O quadril não vai Cabeça não vai Cabeça não vai Eu acho que Da chocolate você matou de primeiro Uhum Tá Ixi Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Ai 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 É... É a minha Pega ela Deixa eu adivinhar, tem uma delas que é o morango? Não Porque aí formaria o napolitano Já que uma é chocolate, outra é baunilha e aí faltava o morango Ai Daniel A Ribotete deu uma dica ali Use o amoreto A Ribotete deu uma dica Eu to usando o amoreto Ae, ataque amplo Você tá comigo Você tá comigo Eu acho que ela podia usar só esse drape Eu acho que ela podia usar só esse drape Depores Ta usando guarda chuta gente Não é um guarda chuta É um helicóptero Esses caras gritando na rua Tem uns caras morrendo aqui perto da casa do Daniel Esses caras estão se matando aqui e se estrupando Estuprando Ele tá indo bem Ele tá indo bem Continua com o ritmo assim menina Acho que ia tomar Eu talvez ia Acho que seria quando aterrissasse Hum Mas tá com mais de 15% de ataque Ah não Ah não Eu ia dizer que era errado Isso não deu certo É estranho que as vezes você dizia Pra esquerda e pra direita Ah não, esse Goku Ai Nossa Agora o maluco fica fedido A minha aqui é possível A minha aqui é a colonia Esses ataque que ferram Champions Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sangue no Zoya, sangue no Zoya A minha? Ah um Solar bee E Snake Usar meu especial Enquanto o seu asceal Enquanto eu morro Mata覺 Aaaaaiiii Espanha... Favosa Espanha diferente Hum... Você é realmente um coelho... Então você pode dizer, Vanilla, você percebeu? Eu antes fui um coelho, mas fui transformada de algum jeito Que estranho... Desculpa, Vanilla não sabia Vanilla sempre pensou que era de coelho, mas eu sempre falava pessoas algumas Desculpa ser rude Não tem porque se desculpar, a reação da Vanilla foi normal, eu estava com medo dessas pessoas também. Nesse caso, você tem um tempo livre, Vanilla? Nós precisamos de pessoas com magia para nos ajudar. Você precisa de ajuda? Para procurar o Harry Potter. Na cidade de Erabirabi, é claro, mas o mestre Rumi está procurando a gente, está esperando a gente lá. Mas, a Vanilla ainda está procurando o polhermão de guerra. Parece um... Quando nós encontramos sua irmã Marceline antes, ela disse que estava indo para a cidade de Erabirabi. Você teve que encontrar ela lá. Ela parece que tem um vestido de casal mesmo. Realmente. Realmente. Mas ela... Será que ela já foi embora? Onde vocês se encontraram com ela? Mas a Vanilla quer ver a Rumi também. A Vanilla sente saudade. Só vai, só vai. Sua mestre era popular até demais. A Vanilla... Colocou ela acima da irmã dela. A Vanilla vai ver a irmã dela agora. A Vanilla vai ajudar também. E a Vanilla fala na terceira pessoa. Sim. Tive uma sorte que a Vanilla finalmente entendeu. Sempre tive confusões... Sempre tive várias confusões parecendo assim. Eu não quero mais. Ela é meio diferente, não é mesmo? A Vanilla pensou que ela não ia entender. O jeito que ela fala e age é tão fofinho. Eu queria ter uma irmã mais nova. Você tem a nós. Uma irmã mais nova? Poderia ser só... Isso pode ser apenas uma obsessão passageira. Tchau. Procure lá o save point. Nossa... Valeu. Acho que tem um pra cá. Mas eu espero que eu não... Eita, onde que isso? Eita. É, pra cá tem um... Um save point por aqui. Oh... Oh... Esse dá uma porrada e foi morto. Ai... Ai... Oh, não! Eu tô entendo nada! Nooooooo! Oh... Ah... Ah... Depois eu perco então. Vou pra um celerio daquilo que é mais bonito. É um cemitério. Cemitérios são leis. Ah, lógico. Todos os amos. Cemitérios é um lugar... Aí se você olhar o mapa... Cemitério fica tipo no céu. O que? Não é. Quer dizer... Quando eles enterram o corpo... o corpo caiu na terra. Então gente, no próximo episódio Vamos ver o que acontece Com as nossas duas protagonistas No próximo episódio a gente continua a história Tchau Continua levando porrada Tchau